Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo e quero convidar você, nos próximos minutos, refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste domingo, que será o vigésimo primeiro domingo do tempo comum. A Igreja, neste domingo, lê o final do capítulo VI do Evangelho de São João, aquele grande e famoso discurso de Jesus a respeito do Pão da Vida, não sei se você se recorda que alguns domingos atrás nós já estávamos falando deste discurso do Pão da Vida e interrompemos no domingo passado por causa da festa transferida, da solenidade, da Assunção de Nossa Senhora e, por isso, perdemos um pouco a continuidade. Só para a gente não perder o fio da meada, vamos recordar qual teria sido o Evangelho do domingo passado. No menino passado, sempre no capítulo VI de São João, Jesus, que já havia dito para os seus discípulos que Ele era o Pão vivo descido do céu, começa a falar mais explicitamente da Eucaristia, ou seja, Jesus estava dizendo que Ele é o Pão descido do céu. Ele é o Pão descido do céu em todas as circunstâncias, quando eu ouço a Palavra de Deus, quando eu me encontro com Ele, etc., existe sempre um alimento espiritual. Jesus realmente nos dá uma vida nova, é a vida eterna, é a vida de Deus e entrar em contato com Jesus. Então, Jesus alimenta não a nossa vida biológica, mas a vida divina. Muito bem, é por isso que Jesus é o Pão vivo descido do céu. Agora, os discípulos e as pessoas que estavam ali ouvindo começaram a ficar intrigadas. O que isso quer dizer? Não é possível que Jesus esteja falando isso literalmente. Não, não dá, não dá. Eles começaram a se perguntar como é que Ele pode dar a sua carne a comer. E Jesus, que estava falando de forma geral dele como Pão vivo descido do céu, começa a falar de forma específica da Eucaristia. E Ele diz que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, vejam só, quem come este pão viverá para sempre. Jesus, então, começa a falar claramente da Eucaristia e é, então, neste contexto de Jesus falar, minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, que as pessoas, então, se escandalizam e é neste contexto que nós podemos compreender o Evangelho deste vigésimo primeiro domingo do tempo comum, que é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Os discípulos que escutaram, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, ficaram escandalizados e começaram a dizer, essa palavra é dura, como quem consegue escutá-la. Então, as pessoas começaram a se afastar de Jesus. Vejam, nós estamos aqui um ano antes da Paixão de Cristo. No início deste capítulo 6 do Evangelho de São João, São João nos advertiu que nós estávamos perto da Páscoa, a Páscoa seguinte vai ser a Páscoa na qual Jesus vai morrer na cruz. Um ano antes, Jesus fala da Eucaristia e um ano antes os discípulos começam a abandoná-lo e Jesus, então, vendo que todo mundo estava deixando ele, pergunta a seus apóstolos, então, vocês também? Vós quereis ir embora? E aí São Pedro responde, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então, São Pedro lhe professa a fé, mas nem todos. Se você continuar lendo depois do versículo 69, Jesus diz, pois é, eu escolhi vocês todos e, no entanto, um de vocês, apóstolos, é um diabo, estava falando de Judas, queria traí-lo, quer dizer, um ano antes de trair Jesus, Judas já perdeu a fé e perdeu a fé onde? Perdeu a fé na Eucaristia e aqui nós estamos diante de um drama que nós podemos já imediatamente aplicar para a Igreja atual. Nós vemos muita gente disposta a seguir Jesus, mas a pedra de tropeço é a Eucaristia. Por quê? Por uma razão muito simples, não há nenhuma forma de você crer verdadeiramente na presença de Jesus, a presença real de Jesus na Eucaristia, sem que você admita que na Igreja Católica existe um sacerdócio e que esse sacerdócio ordenado dos padres e dos bispos tem o poder de consagrar a Eucaristia. E aí nós vemos onde está o grande drama atual. As pessoas começam a deixar de ter fé no sacerdócio e a consequência, a próxima consequência é deixar de crer na Eucaristia. Veja, seja por uma razão, seja por outra, seja porque as pessoas têm uma mentalidade meio democrática, ah, o padre, o padre é igual a nós, é um homem como os outros, etc., etc., essa mentalidade igualitária, seja por outras razões, seja porque viram escândalos de sacerdotes, problemas de pedofilia, sei lá o quê, etc., crimes cometidos por sacerdotes, as pessoas terminam sem notar, escorregando para a falta de fé no sacerdócio. E quando eu digo que as pessoas começam a perder a fé no sacerdócio, eu não estou falando só dos leigos, não, eu estou falando, quando às vezes os próprios padres e bispos começam a deixar de crer que eles são diferentes das outras pessoas. João Paulo II, quando fez uma viagem à África, durante uma ordenação sacerdotal, ele disse o seguinte, a primeira missão de um padre é crer no seu próprio mistério. Então, aqui está o grande drama da Igreja Católica, as pessoas facilmente, dentro ou fora da Igreja, começam a deixar de crer no sacerdócio por razões várias e, deixando de crer no sacerdócio, isso você fatalmente deixa de crer na Eucaristia. Veja, por exemplo, os protestantes, desde Lutero, em 1517, quantas seitas e facções protestantes nós temos no mundo? Milhares e milhares, milhares de de denominações, igrejas, etc. Muito bem, esses milhões e milhões de protestantes no mundo, não existe uma única Igreja protestante que crê na Eucaristia, por quê? Porque uma boa definição de protestantismo é a seguinte, em duas palavras, cristianismo sem sacerdócio, isso é o protestantismo, ou seja, não existe em nenhuma Igreja protestante fé no fato de que há padres e bispos ordenados, sacerdotes, que eles e somente eles, e ninguém mais do que eles, validamente ordenados, tem o poder de consagrar a Eucaristia, por isso os protestantes podem até ter uma ceia, podem até ter alguma espécie de liturgia que se assemelha vagamente à liturgia católica, mas nenhum protestante no planeta crê na Eucaristia. Por quê? Porque nenhum protestante no planeta crê no sacerdócio. O protestantismo é o cristianismo sem sacerdócio. Eles, sim, claro, Jesus é sacerdote para eles, sim, claro, todos os batizados são sacerdotes, mas não é disso que eu estou falando, estou falando de um sacerdócio ordenado, um sacerdócio instituído com um sacerdócio instituído com um poder especial de consagrar a Eucaristia. Ora, se você não tem um sacerdócio, você não tem a Eucaristia. E se você for ver, historicamente falando, é aqui que começou a briga de Lutero. Quando Lutero começou a ver os desmandos, os pecados e as fraquezas do clero, olhando inclusive para os pecados dele mesmo, ele começou a se escandalizar e, então, ele começou a inventar um cristianismo sem sacerdócio. Esse cristianismo sem sacerdócio era muito cômodo e oportuno para os príncipes, ou seja, para as autoridades civis da época de Lutero, porque aí se viam livres das influências da Igreja Romana. Você veja, historicamente, se você for estudar a vida de Lutero, um dos livros mais completos é o livro escrito pelo padre, um padre, um padre jesuíta chamado Padre Garcia Villoslada, publicado pela Bach, na Espanha, dois volumes a respeito de Martinho Lutero, a vida dele. E você vê claramente que o protestantismo não teria ido para a frente sem que Lutero tivesse o apoio dos príncipes. E você vê claramente que, na verdade, o que Lutero queria não era fundar uma nova Igreja, ele queria pegar toda a Igreja Católica, toda, tirar do poder do Papa, dos bispos e dos sacerdotes e entregá-la na mão dos príncipes, das autoridades civis. Então, é evidente que a primeira coisa que você tem que fazer para desacreditar a hierarquia da Igreja Católica é dizer que ela não tem poder nenhum espiritual. Se você não tem poder espiritual, você não consagra o pão e o vinho. E aqui está, em breves pinceladas, a descrição da grande diferença nesse campo da Eucaristia entre católico e protestante. O protestantismo é um cristianismo sem sacerdócio ordenado e, portanto, não há padres capazes de consagrar a Eucaristia com a presença real de Jesus. Quando você chega e diz que não há padres com esse poder e que, na verdade, quem celebra a Eucaristia são todos os batizados, então a Eucaristia torna-se um símbolo, uma recordação. Ah, aquele pão e o vinho lá não é nada diferente, porque se qualquer batizado pode pegar aquele pão e aquele vinho e celebrar a ceia, o que é aquele pão e o vinho? É pão e vinho, acabou, nada mais. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo é bem descritivo no Seu discurso do Pão da Vida e nós podemos ler isto no Evangelho de São João, nos versículos que precedem o Evangelho desse domingo. Ele diz e não dá para dizer que Ele não diz. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 55. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Jesus é muito descritivo e claro nisso daqui. Ele não está dizendo que a minha carne simboliza, não, Ele está dizendo que nós temos que comer da carne dEle e nós temos que beber do sangue dEle e, em seguida, Ele diz que é o pão que desce do céu. Ele está falando da Eucaristia. Agora, tudo bem, vimos isso, vimos a crise de fé em Lutero há 500 anos atrás, mas essa crise de fé continua hoje. Quando você pega teólogos como Hans King, teólogos como Leonardo Boff, você vê que esses teólogos modernos têm uma única coisa, eles estão lentas e gradualmente, e às vezes não tão lentas e não tão gradualmente assim, tirando o poder da hierarquia da Igreja e entregando nas mãos da ONU, que são os príncipes dos tempos modernos, para organizações internacionais, para fundações ou para partidos locais que vão fazer depois um grande projeto internacional, seja como for, você vê claramente que os bispos, os padres ficam destituídos de poder e se entrega o poder nas mãos da ONU, nas mãos dos príncipes dos tempos modernos. Então, só se fala de obediência à hierarquia da Igreja quando é para você obedecer à Igreja, supostamente que estaria entregando o poder e se rendendo aos poderes mundanos, aí sim, aí você tem que obedecer. Se você ouvir algum padre tirando o poder da hierarquia, tirando o poder do Papa, tirando o poder dos bispos e do magistério da Igreja para entregar nas mãos da ONU, das fundações internacionais, que é quem realmente vai mandar no futuro do planeta, e você se revolta, você diz, não, eu não vou fazer isso, eu vou continuar obedecendo ao magistério de sempre, eu vou continuar seguindo aquilo que a Igreja sempre ensinou, ah, você não é obediente. Mas obediência a quê? Obediência a quê? Se nós formos ver na época de Lutero, como é que eles faziam? Um príncipe fechava acordo com Lutero de que o território dele seria protestante, eles iam numa vila, onde havia uma paróquia, durante a semana pegavam o padre, ou aprisionavam, ou davam uma surra nele, faziam alguma coisa para o padre sumir dali, colocavam um pastor vestido de batina no lugar do padre, e as missas continuavam no mesmo horário, dizendo, olha, vocês podem vir, nós só estamos reformando a Igreja, a Igreja continua a mesma, nós só estamos colocando um novo jeito de sermos Igreja, e assim o povo era ludibriado a entrar na transformação protestante sem que minimamente eles tenham optado por entrar numa outra Igreja, eles achavam que era tudo a mesma Igreja. Ora, hoje os métodos tornaram-se um pouquinho mais, digamos assim, sutis, sutis no sentido de que não é necessário agora fazer tantas coisas como, por exemplo, aprisionar um padre ou dar uma surra nele e tirá-lo da Igreja, só é necessário que você consiga colocar no coração do próprio padre que ele é igual a todo mundo. E uma vez que você colocou isso no coração do padre, porque, claro, o padre olha para si e ele vê, nossa, eu tenho fraquezas como todo mundo tem, nossa, eu sou um pecador miserável como todo mundo é, então, vai ver que é verdade mesmo, que eu não tenho nada de mais, nada de diferente, eu só sou o coordenador da comunidade, eu só sou o animador da comunidade, o padre já não crê que ele tem o poder de consagrar a Eucaristia. Não parece que ele deixou de crer que ele tem o poder de consagrar a Eucaristia por uma heresia ou uma falta de fé, não, por humildade, não é uma coisa muito humilde? O padre chega e dizia, não, eu sou igual a todo mundo, não precisa me beijar a minha mão, eu não vou ter uma vida diferente, eu tenho que ter a vida de todo mundo. Então, o padre deixa de crer, a comunidade vai deixando de crer, essa é a grande realidade, quando o padre deixa de crer no seu próprio sacerdócio, a comunidade também vai deixando de crer no próprio sacerdócio dele e, portanto, o passo seguinte, inevitável, é deixar de crer na Eucaristia, aquilo lá é uma partilha, vamos partilhar o pão, é um serviço, é um lava-pés, não é o sacrifício, não é o santo sacrifício da missa, porque se não há sacerdócio, não há sacrifício e a fé na Eucaristia desaparece do planeta. Meus queridos irmãos, Jesus nos pergunta hoje e vós? Também vos quereis ir embora? Essas palavras de Jesus são duras de ouvir, as palavras de que existe uma presença real na Eucaristia e que, portanto, nós temos que crer num sacerdócio verdadeiro de homens ordenados. para nós é muito mais cômodo ao ver que os padres têm fraquezas, pecados ou crimes, é muito mais cômodo chegar a dizer padre é igual a todo mundo. Essa foi a solução de Lutero. Por quê? Porque é mais trabalhosa a solução do concílio de Trento. A solução do concílio de Trento foi o seguinte, quando eles viram a decadência do clero, decadência essa que vinha por causa da peste negra, decadência que vinha por causa da renascença que estava influenciando a igreja desde dentro, decadência que vinha da decadência das universidades e da formação, quando o concílio de Trento viu a decadência do clero, ao invés de chegar e dizer ah, se os padres estão se comportando como qualquer pecador desordenado, então os padres são iguais a todo mundo? O concílio de Trento disse não, nós cremos no sacerdócio católico e vamos fazer o seguinte, vamos pelo caminho mais difícil, vamos reformar o clero, vamos fundar seminários, vamos fazer projetos formativos onde os padres, os novos padres se convertam verdadeiramente e busquem a santidade. É claro que foi muito mais trabalhoso, é claro que foi um trabalho que a igreja se propôs e que não durou décadas, durou séculos, só que agora, com os nossos seminários, muitas vezes, pouco cuidados, com uma imensa dificuldade na seleção de candidatos e na formação verdadeira desses candidatos, é claro que começam a aparecer cada vez mais numerosamente os escândalos na classe sacerdotal. Aqui temos uma escolha, a escolha de Lutero dizer que sacerdócio não existe, bobagem, é um homem igual a todos e, portanto, estamos jogando fora a nossa fé na Eucaristia, porque se não há sacerdócio, não há Eucaristia, e, portanto, fica totalmente sem sentido o discurso de Jesus a respeito do pão da vida, nós estamos em uma outra religião e não aquela que Jesus deixou, ou então vamos pelo caminho árduo e difícil, que é o caminho de que eu, padre, eu, estou falando de mim, eu, preciso reformar os meus costumes, preciso reformar a minha vida, buscar verdadeiramente a santidade, crer no mistério do meu sacerdócio, porque eu creio no mistério da Santíssima Eucaristia, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Rezemos, rezemos generosamente, para que se mantenha a nossa fé na divina e santa Eucaristia, que esse augustíssimo sacramento seja o centro da vida da Igreja, Eclésia de Eucaristia, a Igreja nasce da Eucaristia, mas para isso precisamos entender que Jesus hoje olha também para os seus apóstolos, como olhou há dois mil anos atrás e diz para os seus padres, vós, também vos quereis ir embora? Rezemos pelos nossos sacerdotes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.